O que é isso? O que é a paizão? Não foi eu O que é a paizão? Gente, vocês gostaram mesmo, né? Da vibe do Vida Arrasa Até virou, virou o quê? É, tática de jogo Virou tática de jogo Caramba Passada, gente A mãe lança a tendência, meu amor E é sobre, gente Juro Eu fico chocada Porque a verdade dói, né? A verdade dói muito Ela machuca, chuca E é sobre Tá tudo certo Que bom que vocês gostaram Da tendência que virou, né? Porque Assim Juro Juro Sinceramente Eu tô aqui pensando Eu tô achando que essa porra Já tivesse morrido Esse assunto de vida rasa Mas a bonita lá Acabou de postar um stories Debochando, né? Que aquilo ali É a cara do deboche, né? Que tendência Que você tá lançando, Mona? Acorda Quem lança tendência É meu filho Você só pega carona Você devia ter a vergonha Entendeu? De tá dentro do carro Que o cara te deu Tirando onda E fazendo piadinha Entendeu? E essas Marmitinhas de bandido aí Que você anda Que todo mundo sabe Conhece Pior ainda Que elas deviam nem mostrar a cara Entendeu? Gozando com o pau dos outros Isso sim Que vocês sabem fazer Bando de marmitinha De bandido Comidinha de jogador De futebol Nas aftas aí De madrugada Na encolha Sai songa Amonga Bando de sonsa Bando de fudedeira Pronto Falei Que vem o site de fofoca E eu que não tenho nada a ver Com essa história Tendo que ficar escutando Papinho de Augustinho Aqui De um bando de adolescente Um bando de criança É porque É o mesmo pessoal Que tá enchendo meu saco É aquele mesmo pessoal Que lá atrás Quando vocês se separaram Ficaram tacando pedra Nele Entendeu? E aí quando vocês voltaram Ficou postando casalzão Eu tenho lá paciência Eu tenho tempo pra isso Ah Bando de gente desocupada E você vai caçar o que fazer Em vez de ficar postando merda aí A vida não é só ficar mostrando o cu No Instagram não É o tempo todo Mostrando essa máquina De fazer cocô no Instagram Vai caçar o que fazer Vai fazer uma faculdade Vai estudar Para de encher o saco dos outros Chata Gente o que eu tenho a dizer Sobre essa situação toda É que Não se deve dar palco Pra mal Entendeu gente Gente eu juro Eu não vou ficar perdendo Meu tempo Eu tô muito ocupada Resolvendo as coisas Da minha loja Que vai ter lançamento Na sexta-feira Inclusive Tá bom gente No dia 1 Eu tenho mais o que me preocupar Gente A minha mente funciona De outras formas E ainda vou falar Ó Mais uma Pimenta no cu dos outros É refresco No nosso arde Não se esqueçam disso Tá bom Não se esqueçam Fica aí a dica E é isso gente Calada eu vou vencer Porque assim Não vou dar papo Pra maluco Não vou Mesmo Porque se fosse pra eu falar Gente Ia ser estrago nacional Eu tenho até pena De verdade E É isso gente Finalizo aqui Eu tenho mais Obrigado.